Na última reportagem da série O Futuro da Energia, vamos falar de novos projetos que podem ampliar e diversificar a matriz energética do país. Acompanhe na reportagem de Maurício de Almeida. 61% da energia utilizada no Brasil é gerada pelas hidrelétricas. Nos últimos anos, o governo federal e a iniciativa privada estão investindo em novas fontes para aumentar a diversificação da matriz energética brasileira, o que ajuda a melhorar a segurança do sistema. A importância está na diversificação. Primeiro, na descarbonização da geração de energia, que o Brasil é uma referência mundial. 85% da nossa matriz elétrica, não tem comparação no mundo em relação a isso, é limpa e renovável. Isso é um patrimônio nacional. O que nós temos é que tem um planejamento com essa diversidade de fontes de energia que nós temos, para que elas sejam complementares ao menor custo para o consumidor. A energia eólica já é responsável por quase 11% do consumo brasileiro e deve chegar a 13,6% em 2025. Já solar representa 2% da matriz energética do país e deve encerrar esse ano perto dos 3%. Esses porcos não servem apenas para alimentação. Eles também podem ajudar a produzir energia. Eu estou falando do biogás, que é gerado com dejetos de animais. O projeto é desenvolvido numa parceria de produtores rurais com pesquisadores do Parque Tecnológico de Itaipu, no oeste do Paraná. Na Granja Colombari, os dejetos de 5 mil porcos e de 300 bois são colocados nesses biodigestores. Aqui o material entra em decomposição e, 30 dias depois, produz um gás que movimenta esse gerador, que distribui a energia fabricada na própria fazenda. Nós não tínhamos energia trifásica na propriedade, então nós tínhamos uma necessidade para a fabricação de ração. Consumíamos muito diesel, em torno de 2 mil litros de diesel na época. E com isso, com o biogás, a gente gerou energia e colocamos um motor elétrico para substituir o diesel. Todo o trabalho é acompanhado por estudos em laboratório. As pesquisas já mostraram que existem pelo menos 250 fontes que podem ser utilizadas para gerar o biogás. Na agropecuária, dejetos de suíno têm um bom potencial, bovinocultura também. Também na área de resíduos sólidos orgânicos, restos de alimento, por exemplo, têm um bom potencial para a produção de biogás. Então vai depender muito da origem desse substrato.